E aí galerinha, beleza? Professor Robertinho de Rap, Ritmo e Poesia, com alegria a gente vai iniciando mais um novo dia. Bom, espero que vocês estejam bem, nós da União Brasil disponibilizando este conteúdo. E não me canso de dizer, de falar, você tem que ir lá, curtir, comentar e compartilhar. Beleza? Vamos lá, assistam os vídeos anteriores, deixa aquele joinha, que é assim que a gente caminha. Comentem qualquer dúvida e mandem um print fazendo as aulas, isso é muito importante para a gente continuar as atividades, ok? E aquilo que eu já falei e não me canso de falar e vou ensinar enquanto eu estiver vivo. Façam a parte de vocês, beleza? Sejam a diferença. Bom, iniciamos agora, vamos iniciar agora a segunda parte da música Ano Novo, Rima Nova, beleza? Tudo aquilo que nós fizemos no vídeo, nas aulas anteriores, depois eu vou deixar tudo registrado no vídeo só para vocês virem cantando junto. E eu fiquei pensando, como iniciar essa segunda parte? E lembra que eu falei na aula anterior que agora eu vou dar uma suspense aqui, uma surpresinha e vocês vão ter que completar a frase? Então vamos lá, vou explicar para vocês. Porque sempre aqui eu vou estimulando vocês a pensarem, como que o Robertinho pensa para fazer as músicas? Aí eu cito as palavras e escolho a palavra que rima. Agora vocês vão escolher as palavras que rimam, eu vou jogar três opções e vocês vão escolher. E aí na próxima aula eu quero ver quem que acertou. Mas para começar essa segunda parte, o que eu fiquei pensando? Vocês lembram? O jeito que eu faço, vão analisando para aprender. Escutando a primeira parte inteira, aí a gente vem e entra no refrão. Aí agora, como iniciar a segunda parte? Eu fiquei pensando, imagina assim a gente acordando. Mais um dia, a gente respirando. É um milagre da vida, mais um dia, mais um novo dia. Então vamos começar assim, beleza? Porque para o ano ser novo, nós temos que olhar para o agora. O depois eu não tenho, então eu tenho o agora. O agora eu tenho que fazer esse agora ser um agora novo. Então vamos começar rimando assim. Imagina assim, a gente cantando para alguém e eu cantando para vocês. E vocês vão aprender essa lição para depois cantar para alguém. Acordou. Imagina assim, eu falando para vocês. E aí, quer fazer um ano novo? Quer ter um ano novo realmente? Uma vida nova? Então vamos lá. A hora que você abre o olho, você acorda. Aí eu falo para vocês. Acordou? E o que rima com acordou? Respi. Respirou? Então anotem aí. Acordou? Respirou? E aqui que eu falei agora há pouco, anteriormente. Acabei de falar aqui, que é mais um dia. Certo? Então a gente pode colocar isso também. Acordou? Respirou? Mais um dia que... Aí tem várias opções. Mais um dia que Deus te deu. Mais um dia que Deus nos concedeu. Mais um dia que nasce. Porque é novo. Então vamos supor que a gente está nascendo de novo. Mudando tudo a nossa mente e o nosso coração. Então vamos colocar isso. Acordou? Respirou? Mais um dia que nasceu. Cara, como é lindo, né? Aí você acorda, vê os passarinhos dando bom dia. A natureza. As pessoas que estão à nossa volta. Mais um dia que nasceu. E esse é o milagre da vida, sabia? Porque tem gente que nem nasce. Tem gente que nem acorda. Tem gente que... Entendeu? Então se a gente nasceu, está tudo funcionando. Mais um dia que nasceu. Mais um novo dia. Olha que lindo. Se a música é de ano novo, mais um novo dia. Mas vamos lá. Acordou? Respirou? Mais um dia que nasceu. Aí a gente pode colocar assim. O que rima com acordou e respirou? Para iniciar a segunda frase. Acordou? Respirou? Mais um dia que nasceu. Começou? Anotem aí. Começou? E é mais um dia que nasceu. Então renovou. Anotem aí também. Renovou. Aí a gente agora... Eu vou deixar para vocês. Acordou? Respirou? Mais um dia que nasceu. Começou? Renovou? Mais um dia. Aí agora eu quero que vocês... Vem aqui comigo. E eu quero ver quem vai acertar. Eu vou deixar três opções. O que que completa essa frase? Acordou? Respirou? Mais um dia que nasceu. Começou? Renovou? Mais um dia. Mais um dia. Mais um dia. Três opções eu vou deixar, tá? Aconte... Aconteceu. Opre... Caiu. Peraí que eu pergunto aqui. Mais um dia. Aconteceu. Mais um dia. Estabeleceu. Ou mais um dia. Todo. Seu. Qual dessas três opções vocês acham que completa a frase? Não vou falar agora. Vamos pensar juntos. E na próxima aula vamos ver quem vai acertar. Ok? Porque eu já sei qual que vai completar certinho. Que faz parte do contexto. Que vai dar certo na rima. Então na próxima aula quero ver quem vai estar anotadinho e acertar. Pensem aí. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.